Cabe o meu amor O coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Essa é a última oração É só fácil coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Dia das Mães, cabe o meu amor Panvel, você sempre bem Panvel, você sempre bem